Lançou, porra! Lançou! Lançou o Pokémon Rookuzão! Olha aqui, eu tô jogando! Olha aqui! Então, isso aqui é o seguinte, ó Ele lançou, o Balanço tá dando foco Foda-se, Balançou, não importa Ó, vou abrir um Pokestop perto da minha casa aqui, ó Ih, ó, um ginásio, tem o ginásio Cristo Redentor Eu moro perto do Cristo Redentor, mas é um Cristo Redentor em São Paulo, aqui, ó Não dá pra ver, não tá focando Olha aí, ó Balançou! Lançou, porra! Tô aqui, ó Esse aqui, ó, não dá pra ver, então Olha aqui na minha região, ó Ah, não dá, mano, tá muito escuro O que é que ele tá dando pra filmar? Filma o Pokémon! Deixa eu ver se eu consigo filmar Gente, pera aí, ó Tá aqui, ok Agora vai, amigos Vamos aí, ó Tá aqui na perninha do Patoffis Isso aqui é o que eu moro Nossa, sem nada Mas eu posso ter que focar, mano Que cruzão! Por que ele tá focando essa merda? Aí, focou Focou, mas tá todo estourado Agora foi, olha aí, ó Ó, aí se a gente dá uma giradinha aqui, ó Show! Lançou, caralho Olha aqui, ó É a minha região de casa isso aqui, ó É um Pokéstop aqui, ó Deixação na minha rua Eu que fiz essa aqui, caralho Porra, lançou Tem que explicar Tem muita gente me xingando Ah, não lançou Para de mentir, lançou Vocês tão vendo Eu tô jogando Vou sair agora pra captar no Pokébons A apesar do meu é que não abriu Pokémon ainda Minha região não tem Pokémon, tá ligado? Mas enfim Eu tô indo agora já no cinema Então já vou fazer um negócio Deixa eu falar rápido Esse vídeo aqui eu já vou soltar ele no ar Como que você baixa? Se você tem Android Procura o link do APK, tá? Tá no Twitter Tá todo mundo soltando o link do APK Abaixa, joga direito no seu Android Já vai funcionar Não liberou na Play Store ainda Só por APK Ok? Se você tem Android Se você tem iPhone Crie uma conta No... Crie uma conta gringa Tá? É rápido É muito fácil Vai ter que ter um e-mail Só pra confirmar Eu criei uma conta nos Estados Unidos Já baixei No meu Eu já tava baixado Porque eu tava nos Estados Unidos Eu tive que atualizar Então eu tive que criar uma outra conta Porque eu não lembro a conta que eu criei Criei outra Atualizei E tá funcionando Tá funcionando Porra A gente tá pronto, caralho Vamos capturar Pokémon? Bora! Bora capturar Pokémon, caralho É isso aí Esse vídeo é rápido Só pra pensar que lançou sim É só não ser tonto E baixar o negócio Do jeito que eu falei É muito fácil Tá bom? Ó Apareceu o Pokémon Só aqui, ó Girei E vou arremessar a Pokébola É nóis, caralho Fecha a Armander Porra É nóis Não somos eu Não somos a Armander Não somos eu Não somos a Armander Não somos a Armander